Bom, tô aqui na pista já, a gente tá fazendo um review dessa câmera, vendo como que ela funciona E a gente percebeu aí, fazendo alguns testes, que a parte de trás não pega, fica preto Porque necessita de outra câmera, eu conversei com a mulher da Gearbest E ela tá enviando a outra câmera porque necessita de duas câmeras dessa Pra poder fazer o 360 graus completo Então vamos aguardar, mas como eu já tava ansioso Eu já fiz logo esse vídeo aqui pra testar, pra mostrar pra vocês aí o review dessa câmera E vamos lá, dar umas manobrinhas, render alguma coisa aqui na pista É nóis Tá Tchau 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 Bom galera, estamos aqui na pista Ainda vai chegar outra câmera Para a gente poder filmar ao outro lado Como vocês estão vendo, está preto lá ainda Mas logo a GearBest vai estar mandando Então se você quiser comprar alguma coisa na GearBest Está aqui na descrição o link Confere lá É só clicar aqui na descrição Conferir, tem muito material, muita qualidade E chega na nossa casa tranquilo Então é isso Se inscreva no canal Compartilhe, dê seu like Que vai ajudar bastante E logo mais vídeos assim para vocês É nóis galera, até o próximo vídeo É nóis